Bom, rapaziada, boa tarde, hein? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Show de bola? Pois é, gente. Vou fazer esse vídeo, a gente vai falar pra vocês a respeito de trinca-ferro que esfria. Se vale a pena esperar ou não, se tem cabimento ficar com ele ou não, se eu pegar outro trinca-ferro e colocar dentro de casa, vale a pena. Então, a gente vai conversar sobre esses assuntos. Convido você, que está participando pela primeira vez, a deixar o like aqui embaixo, botãozinho vermelho, deixar o joinha, participar, compartilhar. Se quiser virar membro do canal, você está ajudando a gente pra caramba no crescimento desse canal. Bem, pessoal, todo mundo sabe muito bem que os trinca-ferros, eles esfriam. Como qualquer outro pássaro, eles esfriam. Só que tem pássaro que é o seguinte, tem pássaro que ele é um pássaro que ele esfria, mas ele não perde o orgulho. Sabe aquela capacidade de cantar? Ele não perde. Tem outro que perde. Cabe cada um de nós saber observar qual que tem esse tipo de comportamento. Qual comportamento? O comportamento de que quando ele esfria, ele corre ou entupeta, se ele tem uma rapidez na hora de se recuperar. Tem trinca-ferro que demora muito a se recuperar, principalmente se eu tiver outro ou outros trinca-ferros dentro de casa. Como eu disse, isso pode influenciar. Então, a maioria dos passarinheiros, eles vivem nesse dilema. O trinca-ferro, quando ele esfria, sempre vai ser quando ele encontrar um que canta mais do que ele. Ou até mesmo quando ele é muito jovem e é colocado no teste com um que tem mais experiência. Por exemplo, eu sempre falo, a idade de você levar um trinca-ferro para uma roda, para testar, para deixar ver se ele vai cantar até o final, é cinco anos. Hoje, você com dois anos, esse trinca-ferro era filhote um dia desse. Mas você pode levar, mas colocar lá, eu já não garanto. Então, o trinca-ferro, ele esfria porque termina a temporada. Tem trinca-ferro que quando termina a temporada, ele esfria, normalmente. Tem trinca-ferro que ele esfria quando ele escuta o barulho da fêmea. Mas, para isso, vai ser num outro vídeo que eu vou explicar para vocês. Mas, nesse vídeo, vamos nos concentrar a falar mesmo se vale a pena ou não esperar por um trinca-ferro que esfriou ou até mesmo entupetou. A maioria dos passarinheiros, eles têm muita pressa. E, por causa dessa pressa, acabamos a colocar tudo a perder. Por exemplo, o trinca-ferro que esfria, se você tiver outros trinca-ferros dentro de casa, possivelmente que isso possa atrapalhar. O desempenho dele, ele se levantar, o pássaro ficar fogoso, que ele já está frio. Se ele ficar escutando o trinca-ferros cantando o dia inteiro, ele pode ter esse probleminha aí de não querer se levantar. E pode demorar mais. Lembrando vocês, pessoal, que nós estamos todas as noites, às 19 horas, aqui no canal, ao vivo, para todo o Brasil. E agora, nesse instante, está passando o treinamento de trinca-ferro com o supercanto, o som das américas. Então, quando o meu trinca-ferro, ele esfria, não é só esfriar, que esfriar, sem dúvida, é um problema de todos os pássaros. Todos os pássaros esfriam. É aquela parada que eles dão para poder descansar. Tem pássaro que descansa cantando. Tem pássaro que já descansa calado. Tem pássaro que ele descansa esmorecido. É o caso de muitos passarinheiros que aí entra a suplementação. No caso, alguns passarinheiros dizem não querer usar o medicamento, pensando ser remédio. E muitas dessas vezes, o pássaro fica debilitado. Porque só fazer a muda sozinho, complicado. Tem que ter uma boa suplementação. E essa suplementação, ela tem que ser uma suplementação feita para o seu pássaro. Se vocês quiserem ver eu falar sobre esse tipo de vídeo, vocês vão deixar aqui embaixo no comentário, como suplementar um trinca-ferro. Deixa aqui no complementário. Beleza, pessoal? Então, vai ter pássaro que ele vai ficar muito frio. E vai ter pássaro que ele vai esquentar. Cabe você saber se vale a pena esperar ou não. Eu, para falar a verdade, se eu tiver um trinca-ferro que ele fica frio, não canta, esmorecido. Mas se eu já conheço ele, fica muito fácil para mim saber qual é a decisão que eu vou tomar. Agora, se você pegou um trinca-ferro que ele está entupetado, correu, às vezes está frio, e você não sabe nem como fazer o manejo dele, se você tem outros pássaros cantando dentro da sua casa, seria legal você ou até mesmo não pegar ou se pegou e desfazer. Porque, sem dúvida, ele não vai conseguir se sair bem aí na sua casa. Então, essa decisão vai ficar para vocês, pessoal. Vale ou não vale a pena pegar? Bom, eu, no meu caso, como eu gosto de mexer, eu iria pegar, sim, iria tirá-lo do local onde estão outros pássaros para eu poder fazer um manejo diferenciado com ele. Mas e você? Decidiria o quê? Deixa aqui no comentário. Eu sou o JH Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Fiquem com Deus. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos.